Agora todo o programa com a Olivia Santana Acompanha o segundo episódio Eu quero falar contigo, eu gosto muito da Djamila Mas eu acho que as pessoas confundem muito o conceito de lugar de fala Transformando o lugar de fala num novo conceito universal Ou seja, só pode falar pelas negras, as mulheres negras E portanto esse é um novo conceito universal Como se todas as mulheres negras fossem iguais E não existisse entre as mulheres negras também diferenças Como se é uma mulher marxista, outras mulheres não são Mas eu queria que tu falasse um pouco de um desdobramento disso Existe um feminismo, pra nós mulheres de esquerda Nós duas marxistas, mas existe um feminismo que consiga nos juntar A Olivia, mulher militante do feminismo negro A Manuela, militante do feminismo emancipacionista Qual é o feminismo que cabemos nós duas? Então, o que eu penso é o seguinte Primeiro em relação a esse trabalho de Djamila Ribeiro Eu li o livro dela E tenho uma compreensão sobre lugar de fala Embora tenha também o entendimento De que muitas pessoas dispostam por conveniência este conceito Eu penso o lugar de fala Como de fato o lugar da autoridade de quem sofre A discriminação, o racismo estrutural De poder ser protagonista dessa luta O que não significa, na minha opinião Silenciar outras vozes que podem falar sobre isso Mas a Djamila não propõe isso É que ela não propõe isso Esses dias ainda vi uma entrevista dela com o Haddad Desculpa, ela... Sim, sim, eu vi aquela entrevista também de Haddad O que eu quis dizer sobre ela Acho que as pessoas distorcem mesmo o que ela fala Por várias razões É, ainda tem muito equívoco em torno do conceito Mas quando a gente fala de lugar de fala Sobretudo é um debate sobre o lugar social Então tem todo um estudo de feministas negras, latinas Que vieram já há muitos anos falando sobre isso É entender qual é o lugar social dos grupos Todo mundo está localizado socialmente Então todo mundo tem lugar de fala Então não existe isso Ah, não é o meu lugar de fala Não tem um lugar de fala O grande problema é que o homem branco Ele se vê muitas vezes como sujeito universal Ele também não se vê marcado Ele também não se vê localizado socialmente E ele fala a partir de um lugar na nossa sociedade Que é o lugar do privilégio O lugar da branquitude O lugar do poder E nós mulheres negras, por exemplo A gente vem de um lugar Em que o fato de nós sermos triplamente oprimidas Juntando a pressão de raça, classe e gênero Nos coloca num lugar de vulnerabilidade Tem um antirracismo que é muito de retórica As pessoas estão vendo que de repente tem um feminismo negro Entendeu? Tem certas formulações E pessoas brancas Muitas vezes querem se apropriar dessa pauta E falar por mim O que eu poderia falar muito melhor do que aquela pessoa Exatamente Mas é uma ânsia de fazer E eu já vivi Eu estou falando do que eu já vivi Então assim, de repente uma pessoa que vem E diz assim Não, porque a questão da mulher negra Vai fazer um discurso Eu estou na mesa e vou falar A pessoa começa a falar E fica pensando no que eu falaria E fica querendo falar por mim Sobre aquele assunto Isso é super mal educado Tem errado em todas as dimensões também Uma espécie assim De você se apropriar daqui De maneira indevida Daquele debate Não é que você não possa falar sobre esse assunto Mas você não pode fazer Daquilo uma jogada política Pra você ser o Se colocar como o interlocutor De uma pauta Que é a pessoa que pode falar É igual um homem Um homem Que estamos em uma mesa sobre feminismo Não sei o que O cara vai e quer ser mais feminista Do que a feminista que está ali pra falar Normalmente falando daquelas atrocidades Que eles falam Exatamente E que na verdade é uma retórica Porque muitas vezes A sua prática A prática dessa pessoa Não condiz com o que ela está falando Mere Garcia Castro Que é minha companheira Uma teórica maravilhosa Conheço muito Formulou muito sobre juventude também Ela foi convidada pra falar sobre antirracismo Feminismo e antirracismo Isso nos anos 90 E ela disse Não Vocês tem uma mulher Vocês do PCdoB E tem uma menina maravilhosa Olivia Santana Chama ela Bota ela pra fazer parte dessa mesa Ela tem muito mais legitimidade Pra falar sobre isso Do que eu Vai lá e fale com ela Aí eu fiz Eu fiz minha primeira grande palestra Porque ela disse Pô Eu não vou falar Entendeu A diferença Claro Então é essa a questão Agora é claro Que também tem No próprio movimento negro E no próprio movimento feminista negro Às vezes Há sim Segmentos mais sectários Que dizem Não O branco não pode falar A mulher branca não pode falar E fica aquela coisa que Pra mim é contraproducente Mas que jamais foi a formulação teórica da Djamila Não é A Djamila pra mim tem duas contribuições Eu li o livro Compreendi o livro E tenho plena concordância Com aquilo que ela formulou Além da contribuição teórica dela E de se esforçar pra fazer formulações populares Porque também tem gente pernóstica Que escreve livros Pra as pessoas não compreenderem Né Olivia Exatamente Eu acho de um grande valor Ela escrever livros Que buscam popularizar o pensamento Dela Com certeza Mas além disso Ela é uma mulher negra Que se tornou uma referência No Brasil e no mundo Isso é extraordinário Né Esses dias eu mandei uma mensagem pra ela Eu a cito como referência De agendas Agendas extraordinárias Eu falei Djamila é incrível Que no Brasil de 2019 Uma mulher negra Tenha se tornado referência Para uma mulher branca Com certeza Eu Isso é uma vitória Eu falei Olha o que é isso Eu mandei pra ela Vai ficar falando mal de Djamila Pelo amor de Deus Djamila está fazendo Um papel importantíssimo Ela e uma turma Assim de meninas Exatamente Tem outros escritores Que ela constrói junto Exatamente Que estudam Teorizam Escrevem Com acordos e desacordos Porque a teoria é isso Vendo, produzindo A gente não tem que concordar Com tudo que a pessoa diz Mas a teoria é isso É viva É acordos e desacordos Mas é fantástico E o racismo Também vem com a ideia De que mulher negra Não pode formular Que mulher negra Não formula Tradição oral E depois tem as outras coisas Juntos Mas a gente não elabora Aí elabora E aí quer divar junto Aí é demais Não é? Isso que eu falei pra ela Quer elaborar Quer teorizar Quer vender livro E ainda quer continuar Bonitona por aí Aí é demais Mas então Vamos voltar Pra minha pergunta Pra ti Existe um feminismo Que nos une Com todas as particularidades Sim, com certeza Qual é esse feminismo Porque esse é um esforço Que eu tenho tentado fazer Tentado estabelecer Com as minhas companheiras Buscando Beleza Existem divergências Não são divergências Existem espaços Que são importantes Que precisam ser construídos E que precisam ser ratimados Como é o feminismo negro Como é o feminismo Das mulheres trans Mas nós Precisamos construir Um feminismo também Em que essas lutas Caminhem juntos Pra mim Ele se une Nessa ideia Da emancipação da sociedade Da nossa luta comum Por uma sociedade transformadora Qual é esse feminismo Que une mulheres negras E mulheres brancas Em uma luta comum O feminismo O feminismo é o que nos une Nos une Porque por mais que nós Mulheres negras Tenhamos pautas também Muito próprias Da mulher negra Nós lutamos Junto com as mulheres Feministas Brancas Contra o patriarcado Nós temos estratégias Diferentes Muitas vezes Mas há Por exemplo O movimento Ele não Quando as mulheres Se unem E vão pra rua Contra Bolsonaro Não estava lá Só as feministas negras Mulheres de diferentes religiões E sem religião Bolsonaro É tudo que o Brasil Não precisa Queremos liberdade Igualdade Justiça social E direitos Então vão feministas negras Feministas brancas Indígenas Trabalhadoras rurais Essa diversidade De correntes Que há no feminismo Ou vamos ter a ilusão De que o movimento sindical É um movimento unificado É um movimento Que só tem uma visão Sobre a luta de classes O movimento sindical Nós temos O movimento De segmentos De esquerda Temos segmentos De direita Temos segmentos Dos mais variados Nós temos nove Centrais sindicais O que é a prova De que não é Um movimento unificado Assim Quando a gente estava Na campanha presidencial No ano passado Eu gravava um vídeo Depois do outro Um vídeo depois do outro Um vídeo depois do outro Aí eu ficava irritada Porque eu tinha que gravar Muito vídeo Eu não dormia Aí um dia chegou lá Uma folhinha Para eu gravar O vídeo da Olivia Santana Já te contei essa história? Aí me deram um texto Para eu gravar Aí um texto dizia assim Olivia Santana Primeira deputada negra da Bahia Aí eu falei Um monte de palavrão Porque eu falo muito palavrão E aí falei assim Vocês querem me ferrar? Onde é que já se viu? Olivia é a primeira deputada negra da Bahia? Pá, pá, pá Não vou gravar Não é a primeira deputada Corrige isso aí Não falei gritando assim Corrige isso aí Óbvio que já teve Aí claro Era verdade Fiquei chocada Várias pessoas ficam chocadas Como eu Fiquei Não acreditei mesmo Porque a Bahia é o estado É o estado dos negros e das negras Aí semana passada A gente está gravando agora Não sei quando vai ao ar O programa Mas a gente está gravando Uma semana depois Que eu tive uma das notícias Que me deixou mais alegre Na política nos últimos tempos Que é a tua pré-candidatura Prefeita de Salvador Pelo nosso partido Que é o PCdoB Eu fico Eu sou muito Eu faço política Sempre de forma muito emotiva Porque eu realmente Acho que com todas as coisas Que acontecem A gente só segue com vontade De mudar o mundo E não mudar só a nossa própria vida Porque a gente Sente muito as coisas Eu fico olhando Salvador Aquela cidade Colorida Viva Com todas as contradições Pulsantes desse Brasil maravilhoso Mas com todos os dramas Desse Brasil Que se desenvolveu muito também Mas que carrega isso E fico imaginando Olívia Santana Prefeita do povo de Salvador Porque tem gente Que é prefeita da cidade Tem gente que é prefeita do povo Eu olho assim e imagino Olívia merecia o título Prefeita do povo de Salvador Pode falar sobre isso Para mim Claro Devo Então eu Eu sempre digo Manu Que a gente Nós aprendemos Nós fazemos Assim Política Partidária É No PCdoB Para fora E para dentro E eu Assim Ao mesmo tempo Que eu Dentro do partido Eu brigo Eu apresento Essas pautas Choro Levanto Sacudo a poeira Dou a volta Para cima Eu tenho Um profundo reconhecimento Das oportunidades Que o PCdoB Me deu Então assim Que não é Dar sem luta É dar com luta Mas é assim É o partido Onde essa possibilidade Acontece 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 Para nós O PCdoB Tem muito mais Mulheres parlamentares Do que outros partidos Proporcionalmente E com histórias Das mais diversas Então assim Hoje Eu estou desafiada A ser A enfrentar Uma disputa eleitoral Em Salvador Quando o PCdoB Faz uma coletiva De imprensa E vai lá A presidenta Nacional Do partido E diz assim Olha O PCdoB Vai partir Unificado Para sua conferência Nós vamos Apresentar Na conferência O nome De Olívia Santana Como pré-candidata Prefeita Da cidade de Salvador Isso É a porta É a porta de entrada De todas as mulheres Que chegaram Nesse país De um outro continente Salvador é isso Na minha cabeça Salvador é esse símbolo Eu digo assim A Bahia é uma espécie De África brasileira Mas um estado de maioria negra É um estado de maioria negra A capital baiana É Porra Nós temos 80% de negros Na população E eu digo Nós temos Uma fome Ancestral Por representação Por representação Uma cidade Assim que Poxa Que se fez Por mais de 4 séculos Sem que um negro Conseguisse chegar A ser apresentado Com um partido Para valer Que vai dialogar Com outras forças políticas Que vai buscar Construir uma frente Que vai construir Um projeto Para a cidade Sabe que A gente é O que a gente é E a gente é O que os outros Olham da gente E as vezes Eu fico olhando O Brasil lá de baixo Eu cresci lá Na fronteira com o Uruguai Lá em bem No mais embaixo Que tem do Brasil Ou no início Ou no fim E eu lembro A primeira vez Que eu fui para a Bahia Eu tinha 7 anos de idade E eu olhei para aquilo Eu falei Meu Deus Existe um outro mundo Talvez eu seja Muito de quem eu sou Porque me permitiram Conhecer o Brasil Muito menina E eu entrei Eu lembro De eu entrando No mercado modelo Falei Mas meu Deus O que é isso Existe um mundo Então É um mundo Que é um mundo Desse Brasil Que é negro Que é colorido Num tempo De intolerância religiosa É num tempo Em que se vem de ódio A quem crê diferente É a Bahia de Jorge Amado Da liberdade religiosa Na construção É a Bahia Porta de entrada Dessa Da escravidão Mas da resistência Né? Pois é É a Bahia de Jorge Amado É a Bahia de Mãe Menininha De Irmã Dulce Que é a primeira santa do Brasil Exatamente De Glauber Que irmã Dulce Do cinema novo De tudo isso Que tem a ver com todas as opressões Que o Brasil vive hoje Então é de lá que pode vir a liberdade também Não é? É de lá que a gente pode fazer algo novo Diferente As pessoas falam assim Ah Lívia Mas pra ir pra uma campanha Tem que ter dinheiro Que não sei o que Não tô pensando nisso Eu tô pensando É na esperança É tão diferente O quão generoso Nós podemos fazer um projeto Assim De disputa eleitoral Que encante as pessoas Que resgate Nas pessoas O desejo de fazer política Porque quer fazer história Isso mesmo Eu digo que a nossa candidatura A nossa pré-candidatura Pré-candidatura Porque oficialmente é isso Ela É um convite a fazer história Portanto é mais do que Uma disputa com alguém É uma É uma pauta histórica De um projeto De integração dessa cidade Que dialogue Com a capacidade De inventividade Que o nosso povo tem O povo de Salvador É um povo inteligente O povo que faz da pobreza Tira da pobreza Coisas lindas É a prova de que a esperança sempre E você não imagina Pô como é que esse pessoal Conseguiu fazer isso Com tão pouco É isso Então eu estou super disposta E quando você fez Aquela postagem Que eu quero te agradecer Eu sou pessoa Mais de 13 mil pessoas Entrando assim Sabe Curtindo sua postagem De você expressando A sua alegria Eu sou Eu estou assim Quase como se eu estivesse No carnaval Pois é Eu já estou no Ilé Alê Contigo Eu entrei no meu carnaval Na política Foi sua candidatura Ali Mas tem que entender isso É velho Você perguntou Uma das suas perguntas foi Como é que a gente pode fazer Um feminismo Que unifique todo mundo É isso que a gente está fazendo Então você tem uma pauta Nós temos pautas comuns Podemos ter divergências Podemos no movimento Mas quando Manuela se apresenta Mas quando Manuela se apresenta Como vice de Haddad O mulherio foi todo atrás Não negou fogo Aquele momento Por mais que o fascismo Tenha ganhado a eleição Nós tivemos a capacidade De integrar um campo democrático Amplo E nenhuma feminista Estava do outro lado Todas as feministas Feministas brancas Feministas negras As indígenas Todo mundo estava com Manu Quando eu vi você vibrando Com o anúncio da minha pré-candidatura Lá em Salvador E você é pré-candidata em Porto Alegre Então eu fico assim Poxa, eu não precisei pedir nada pra você Eu não precisei falar nada pra você Ao ver aquele sinal Aquela informação Você já se posicionou Já declarou o seu apoio Junto com você Já veio um monte de outras mulheres E de homens Novos Que querem uma sociedade diferente Inovadora Que quebre paradigmas Então eu acho que nós estamos fazendo história E eu fico muito feliz De o PCdoB ter me dado Esta oportunidade De representá-lo No desafio de Salvador Vamos nessa E eu sei que você pode ajudar ainda mais A nossa campanha A nossa candidatura No momento que a gente precisar Vamos bater na sua porta Pré-candidata é isso, né? Pede ajuda até pra quem está em outro lugar Feminismo Pra mim É Olivia Santana Que é essa mulher extraordinária Essa mulher negra Educadora Deputada Vereadora Secretária A Olivia é uma das minhas Principais referências Eu tenho dois presentes pra te dar Olivia Que bacana Tu vai ver Ó Um é Uma camiseta Eu abro o presente de todo mundo Que eu sou a criança Que não ganhava o presente da minha mãe Viu? Que ótimo, olha só Nesse livro aqui Na parte que fala do feminismo negro Eu peço pra te lerem Sim Eu falo Leia uma Olivia Santana Eu não vou escrever Leia uma Leia o Manuela D'Ávila Eu também tô escrevendo um livro Viu? Tem que escrever muito Tem que escrever a tua história A tua história já é uma aula de feminismo De luta de classe De tudo Eu tô muito feliz De ter gravado o Feminismo É Com o Olivia Santana Se tu gostou Aperta o sininho O programa Feminismo É É uma realização Do Instituto Se Fosse Você E do PCdoB Com o apoio De Armazém do Campo O JS E Mídia Ninja Se tu gostou Compartilha nas tuas redes Ou ficar a patria livre Ou morrer pelo Brasil